Olá a todas e todos, a gente está aqui hoje estreando um novo programa do Esquerda Diário, o programa Esquerda em Debate. Eu sou Diana Assunção, sou dirigente do movimento revolucionário de trabalhadores e na última semana a gente lançou aqui no Esquerda Diário uma nova sessão de debates diante de toda uma situação política convulsiva que a gente vive no Brasil já há alguns anos, com esse governo reacionário do Bolsonaro e do Mourão, mas particularmente também para a gente discutir quais são as saídas e qual é a perspectiva que a esquerda precisa ter, particularmente a esquerda que quer rechaçar qualquer caminho de conciliação de classes. Então a gente está abrindo o Esquerda Diário justamente para que ativistas, intelectuais e outras organizações possam também se manifestar, colocar o seu ponto de vista e particularmente também diante de uma situação de diluição do PSOL num projeto que envolve, por um lado, o Geraldo Alckmin e por outro também a Marina Silva. Então a gente está vivendo esse momento que traz muitos debates na esquerda e a gente acha que o Esquerda Diário pode se colocar a serviço de fomentar essas discussões, publicando artigos, entrevistas, polêmicas, não somente do MRT, que impulsiona o Esquerda Diário, mas, como eu falava, de outras organizações também. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que o Esquerda Diário sempre se colocou, desde o seu surgimento, em combate ao que foi o golpe institucional e todo o plano de ajustes que veio junto com ele, sempre em uma perspectiva independente do PT. E nos anos seguintes também a gente esteve aí combatendo todas as reformas e ataques e também esse reacionário governo Bolsonaro-Mourão. Então agora a gente acha muito importante levar adiante esses debates, então a gente vai estar aqui sempre com convidados e convidadas que vão poder expor o seu ponto de vista, também em diálogo com a linha editorial do MRT, e a gente acha que assim a gente pode também contribuir para buscar um caminho de independência de classe. Então, antes de começar, queria também chamar todo mundo a contribuir financeiramente para o Esquerda Diário, através do pix, campanhaed.gmail.com, vocês podem contribuir para essa imprensa independente, é muito importante para a gente poder seguir tendo iniciativas como essa, como esse programa Esquerda em Debate, que também é impulsionado pelo suplemento teórico Ideias de Esquerda. Então, para começar a estreia aqui do nosso programa, a gente vai estar aqui hoje com Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp, é também coordenador nacional do Polo Socialista e Revolucionário, e editor do site Contra Poder. Plínio, muito bem-vindo ao nosso programa, obrigada por ter aceitado o convite também. Eu que agradeço, Diana, grande alegria poder participar do programa de vocês, uma ótima ideia fazer esta sequência da Esquerda em Debate, que a esquerda mais precisa agora é de conversa boa, de muito debate, para a gente poder convergir na unificação de uma frente de esquerda socialista, para colocar a possibilidade de outro rumo para o Brasil. Exatamente, essa é a ideia. Vamos ver se a gente consegue aqui contribuir para esse sentido. Bom, Plínio, sem mais delongas aqui, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, acho que não tem como não começar, sinalizando um pouco que visão você tem sobre a situação política, a situação política que a gente está vivendo hoje no Brasil, por mais complexa que seja, queria te perguntar em primeiro lugar o seu ponto de vista, dessa difícil e complexa situação que a gente está vivendo hoje, nesse ano de 2022 em particular. Diana, o Brasil vive, do ponto de vista político, a crise terminal da nova república. que se caracteriza, na verdade, num movimento de destituição de todo o conteúdo democrático e republicano da Constituição de 88. Esse é um processo de longo prazo, que vai às ruas nas jornadas de junho de 2013, que depois muda de qualidade na campanha da Lava Jato e no impeachment que culminou com a ascensão do Temer, e chega ao paroxismo com a chegada do Bolsonaro. Se este diagnóstico estiver correto, se nós estamos vivendo, de fato, a crise terminal da nova república, a política se polariza em dois polos, no velho que resiste à morte e no novo que quer nascer. A velha república foi morta, foi trucidada pela Lava Jato, que, com todos os seus atropelos, e foram enormes os atropelos, ela, na verdade, expôs para a população brasileira a forma de funcionamento do sistema político brasileiro e a promiscuidade imensa que existe entre o grande capital e os agentes políticos da burguesia. Então, agora, o que se trata é de ver o que coloca no lugar. E esse é o debate fundamental. A burguesia tem, historicamente, ela tem resolvido os seus problemas de cima para baixo pela via institucional e autoritária. E nós temos na eleição de 2022, agora, dois projetos burgueses em disputa. O Bolsonaro, que representa a solução truculenta e abertamente ditatorial para a crise da nova república. E a chapa Lula-Alckmin, que representa o esforço de institucionalização do novo regime. Com esta que fica com a casca da Constituição de 88, mas sem destituída do seu conteúdo democrático e popular. Então, é assim que a burguesia quer fazer a eleição. Então, ela polarizou a eleição entre estes dois extremos. Dentro destes dois extremos, setores da burguesia até procuram uma terceira via, uma solução, digamos, intermediária entre estes dois, essas duas alternativas. E eu acho que o grande desafio da esquerda contra a ordem, da esquerda revolucionária, é unificar, para ter força mínima, e apresentar à população brasileira, aos trabalhadores brasileiros, uma alternativa. Isso só pode ser a alternativa do socialismo. A direita tem muito medo disso, tanto que ela fecha todos os espaços à participação da esquerda socialista. Às vezes, eu temo, Diana, que a direita tem mais medo, mais confiança, por assim dizer, no socialismo, no comunismo, do que muitos socialistas e comunistas. Porque ela não dá brecha nenhuma. E a nossa tarefa é ter força para abrir uma brecha, para colocar conversa boa para os trabalhadores brasileiros. Sim, a radicalidade da extrema-direita é um traço bem marcante desse ponto de vista. E essa questão, eu acho importante que você resgatou esse elemento em relação a essa definição que você coloca do fim dessa nova república, da crise desse regime de 88. A gente, no Esquerda Diário e no MRT, desde que ocorreu o impeachment em 2016, que a gente caracteriza como um golpe institucional, ou seja, uma forma de utilização do regime político para tornar as coisas mais autoritárias, digamos assim, a gente veio sinalizando a necessidade de fazer um enfrentamento bem decidido com essa questão. Naquele momento, também, foi um divisor de águas, um pouco na esquerda também. Tiveram muitos debates sobre isso, rupturas e etc. E eu acho que é muito importante porque justamente a esquerda que diz revolucionária, ou seja, que luta de fato, não só nas palavras ou em dias de festa, pelo socialismo, pela revolução operária socialista, precisa ter uma política bem decidida para enfrentar o regime político que a gente vive, que tem uma degradação desse regime político nos marcos, obviamente, de uma democracia dos ricos, mas que a gente vê que não é só uma questão de enfrentar o governo Bolsonaro, mas também tem a ver com enfrentar o regime de conjunto. Assim, para comentar, esses dias, essa questão toda do Daniel Silveira, por exemplo, que a gente vê o STF pedindo a prisão, definindo pela prisão dele, uma figura grotesca da política nacional. Só que esse mesmo STF, que foi parte, e um dos pilares, da chegada do Bolsonaro no poder. Então, poupar essas instituições do regime político, como grande parte da esquerda faz, inclusive aplaudindo o STF, que agora está ensaiando um ataque contra os professores de Minas Gerais, que com a sua luta conquistaram o aumento salarial, eu acho que é um grande problema. Então, desse ponto de vista, vendo essa análise que você coloca também em relação ao regime de 88, queria te perguntar qual é a sua visão sobre esse enfrentamento ao regime hoje, e também sobre a proposta de uma nova constituinte frente a essa situação. Olha, Diana, eu acho, primeiro, o Bolsonaro não é o problema, o Bolsonaro é parte do problema, não é o Bolsonaro que criou essa confusão, o Bolsonaro foi criado pela confusão, primeiro. Segundo, pleno acordo, o STF não é solução, o STF também é parte do problema, o mesmo STF que avalizou todos os atropelos jurídicos do Moro, é depois o STF que diz, que nega o Moro e que anula tudo. Então, o STF está totalmente politizado, isso ficou claríssimo na eleição de 2018. então ele interfere na política. Então nós estamos vivendo, na verdade, uma crise profunda do sistema político. E quando, é como se a laje tivesse caído e a política foi para a rua e a direita está numa ofensiva contra os direitos dos trabalhadores, exatamente porque ela ganhou as ruas em 2016. Enquanto isto não for revertido, enquanto esta correlação de forças não for revertida, ela vai continuar governando, seja na dose máxima do Bolsonaro, seja eventualmente numa dose mínima via Lula-Alckmin. Mas ela continua, digamos, dando as cartas. Para enfrentar o regime, nós precisamos de uma intervenção popular. O Bolsonaro disse, ganhou a eleição de 2018 com duas consignas, posto Ipiranga, que quer dizer mais neoliberalismo, e intervenção militar. porque nós temos que fazer um programa que era contra o neoliberalismo, contra o modelo econômico e contra o modelo político, mas uma intervenção de baixo para cima por meio de uma intervenção popular. Eu acho que este é o primeiro ponto. É a intervenção popular que vai colocar na ordem do dia a necessidade de um rearranjo institucional democrático. E aí sim eu tenho pleno acordo com a convocação da constituinte, após a intervenção popular. É, em certo sentido, o que aconteceu no Chile. Mas eu não estou falando isso para a gente imitar o Chile, porque ninguém tem que imitar ninguém. É porque o único meio que o povo tem de derrotar uma ofensiva reacionária é pelas ruas. Não existe outro meio. não é jogando pelas regras do jogo do golpe institucional que nós vamos derrubar o golpe institucional. Isso seria como um cidadão que caiu no pântano, tentar sair do pântano, puxando-se pelo cabelo. Não vai acontecer. Então eu tenho pleno acordo. Eu acho que agora o fundamental é que o povo vá para a rua com bandeira e com partido. Com a bandeira e o socialismo e com o partido dos trabalhadores unificados. Eu acho que é isso. Sim, essa frase inclusive que você colocou de mudar as regras do jogo é uma definição que a gente sempre coloca quando a gente trata dessa questão da constituinte que é enfim um ponto de programa que obviamente está subordinado à mobilização. A gente inclusive na nossa visão a necessidade de lutar por uma assembleia constituinte é em primeiro lugar partindo de que ela tem que ser livre e soberana mas também que ela tem que ser imposta pela mobilização. Ou seja, não se trata de mais um caminho institucional ou seja, dentro dessas regras do jogo do golpe institucional como você colocou mas sim de uma bandeira que possa ser tomada pelo conjunto da população em luta dos trabalhadores em luta para justamente tomarem a política nas suas mãos e não permitir que o conjunto dessas instituições do regime sigam definindo as leis que nos atacam em todas as outras coisas. Então eu tenho pleno acordo desse ponto de vista de que está bastante colocado nessa necessidade inclusive porque para a gente a constituinte é uma maneira também de abrir espaço a uma política revolucionária ou seja, essa batalha diretamente por um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo e aí nesse sentido faria um comentário em relação à questão do Chile porque eu acho que o Chile teve um processo de rebelião popular muito importante em 2019 o que eu vejo é que lá a constituinte ela foi usada mais para tentar desviar esse processo de luta então é bem importante também analisar esse tipo de situação porque por exemplo a constituinte no Chile ela acontece sem ter uma dissolução das outras forças do regime ou seja, ela não é soberana desse ponto de vista mas também por exemplo os presos políticos da rebelião de 2019 continuam presos então tem essas contradições também para a gente ir analisando assim mas para retomar um pouco isso que você colocava no começo a gente está vivendo uma situação de polarização agora muito grande Lula, Alckmin de um lado Bolsonaro de outro um naufrágio da terceira via que a gente viu os episódios meio ridículos dos candidatos da terceira via muitas vezes se autoafundando também o Lula e o Alckmin estão buscando inclusive capitalizar os órfãos da terceira via e a gente está vendo uma diluição bastante importante de um setor da esquerda em particular do PSOL em base a sua direção majoritária nesse projeto frente amplista ou seja nessa definição de frente ampla então eu queria te perguntar qual a sua visão sobre esse processo que está em curso nesse momento e aí te colocaria uma pergunta também em particular é uma adaptação de agora ou já veio sendo construída essa adaptação essa diluição que o pessoal está vivendo nesse momento bom então primeiro só uma observação em relação à questão do Chile você tem toda a razão o Chile viveu uma intensa rebelião popular uma vigorosa rebelião popular mas não conseguiu na verdade ter uma transformação à altura da energia da rebelião por quê? porque faltou programa então não basta energia tem que ter norte tem que ter programa isso eu acho que é uma boa digamos lição para todas para toda a classe trabalhadora do mundo não basta a gente estar chateado e querer mudar a gente vai saber o que tem que ser destruído e o que tem que ser criado Diana eu vou trazer para a nossa reunião já que é a estreia deste programa o professor Florestan Fernandes que merece estar em todos os espaços revolucionários do Brasil o Florestan quando ele discutia a luta de classes no Brasil ele dizia o seguinte qual é como no fundo ele colocava uma questão como é que é possível uma burguesia mandar de maneira tão despótica numa sociedade tão grande tão desigual ela manda porque ela impede a emergência do que ele chamava de classes subalternas dos trabalhadores como sujeitos políticos então não deixa os trabalhadores se constituir e como é que ela faz isto ela no fundo manejava duas digamos duas estratégias coopta ou esmaga neutraliza não deixa aparecer o que nós estamos assistindo é uma cootação da esquerda então o sistema político está sendo redefinido ele está sendo a nossa democracia que você chamou que eu achei muito boa democracia dos ricos uma democracia restrita aos ricos ela funciona como uma sanfona às vezes ela abre constituição de 88 às vezes ela fecha agora ela está fechando e o sanfoneiro está andando para a direita e ele precisa cooptar a esquerda da ordem e neutralizar qualquer possibilidade de uma esquerda contra a ordem então este é o processo mais geral e é isto que está sendo feito com o pessoal como é que isso se dá na prática se dá na prática pela reforma eleitoral comandada pelo Eduardo Cunha e que coloca dois elementos básicos de cooptação é a cláusula de barreira que se os partidos não alcançarem eles ficam eles perdem o acesso ao fundo partidário que é milionário então as burocracias partidárias acabam digamos fazendo de tudo para não perder o acesso precisam passar na cláusula de barreira e com isso eles rebaixam o programa ao senso comum é exatamente isso que está acontecendo com o pessoal a segunda parte da tua questão é muito importante principalmente para nós agora que temos que pensar uma reorganização profunda da esquerda para ter uma esquerda socialista à altura dos desafios históricos que são imensos que estão postos aqui então esta esta cootação do pessoal ela vem de longe ela na verdade o pessoal nasce como uma crítica à esquerda do PT por um processo que reúne uma força popular dos trabalhadores que lutaram contra a reforma da previdência do Luna com os parlamentares que deram apoio a esta luta mas o pessoal surge com a necessidade de superar o PT não é negar o PT como faz a direita é superar o PT que é uma experiência legítima da classe trabalhadora brasileira para isso ele teria que superar o programa democrático popular a ideia de que é possível mudar o capitalismo com pequenas reformas porque isso se revelou impossível esta que é a crise terminal da nova república ela promete a Suécia em 50 60 anos mas depois de 30 40 anos entrega o Haiti para 85% da população brasileira então é este processo que nunca desabrochou no pessoal Diana nunca desabrochou porque este debate foi interditado no partido eu tentei fazer isso várias vezes criava crises assim homéricas porque a conversa boa é revolucionária então volto a elogiar o programa de vocês o que a gente precisa é de conversa boa porque a verdade é revolucionária você ter uma consciência crítica da realidade é o primeiro passo para você poder ter uma ação revolucionária e é o caso do Chile eles tiveram uma ação de potencial revolucionário mas faltava a ideia pensada então é muito importante esse tipo de debate o pessoal não fez isto foi empurrando por um acordo entre as várias correntes e agora acabou caindo no bolso da burguesia sim é bem emblemático inclusive essa última frase que você coloca porque inclusive esses dias teve o diretório nacional do pessoal que aprovou por maioria a federação com a rede sustentabilidade e aí nesse dia eu até fiz um comentário nas minhas redes sociais comentando um pouco a tragédia que significava esse caminho que a maioria do pessoal está indo não porque a gente tivesse alguma ilusão com o que é o pessoal em si mesmo até por essa pergunta que eu tinha colocado se é uma adaptação que está acontecendo agora ou se foi uma coisa já construída a gente teria vários elementos para apontar aqui mas assim só para dar um exemplo a frente ampla que foi encabeçada pelo Guilherme Boulos em São Paulo no qual ele sentava com empresários sem nenhum problema discutindo com empresários e etc e numa frente ampla que já incluía vários desses partidos que estão nesse momento unificados também com o pessoal então acho que isso por um lado mas por outro também esse elemento do programa ou seja tem um pouco essa discussão do pessoal das origens e assim a nossa leitura a nossa visão é de que o pessoal surge desse processo que você relatou mas assim do ponto de vista programático justamente terminou se inserindo numa espécie de mais uma experiência de partidos amplos digamos assim onde não tem uma definição programática estratégica muito clara então são várias tendências dentro do partido cada uma acaba defendendo o seu próprio programa e na realidade o programa do pessoal vira uma coisa de um socialismo genérico demais digamos assim e aí eu tinha feito essa crítica dura em relação a esse caminho de diluição com Alckmin que é um espancador de professores aí da ocupação do Pinheirinho também aqui em São Paulo e com a ecocapitalista Marina Silva e para nossa surpresa quem apareceu lá nas minhas redes sociais foi o Juliano Medeiros presidente do pessoal aparentemente um pouco incomodado com essa com essa postagem e ficou lá respondendo falando coisas contra o MRT que na realidade para mim de fundo o que eu penso muitas vezes é que Juliano Medeiros e toda essa ala da direção majoritária que está dirigindo esse giro histórico à direita do pessoal eu acho que a crise deles é se eles não eles devem pensar se eles não deveriam ter ido mais à direita ainda para não perder o Freixo para não perder o Jean Wyllys para não perder todos esses que de maneira até a revista inclusive foram para partidos diretamente burgueses para ser mais consequentes em algum sentido com essa política que é a mesma que o Juliano está levando adiante então eu acho que realmente é se jogar no colo de setores da burguesia eu vi uma entrevista recente tua Plínio que eu achei bem interessante onde você afirma que a rede esse partido a rede de sustentabilidade do ponto de vista do programa econômico ela está levemente à esquerda somente do Paulo Guedes mas não muito inclusive eu achei interessante essa definição porque ela é bem chocante inclusive para quem não tem uma caracterização clara do que significa isso então eu já queria te perguntar qual que é o caráter desse programa e dessa federação porque ficam falando que não é um partido único não fiquem tranquilos que a legenda vai manter tudo a mesma cada um tem a sua legenda mas assim o programa tem um programa comum que é a cara da Marina Silva estatuto comum intervenção comum no parlamento organismos de direção comum então o que é essa federação e para onde vai o pessoal com isso Plínio? então Diana temos várias questões aí primeiro o pessoal o que é o pessoal? o pessoal tem a base do pessoal que eu chamo de a rapaziada que é uma base muito boa muito combativa e realmente de esquerda no sentido de ser esquerda contra a ordem não de uma esquerda da ordem acomodada ao status quo e tem a direção do partido que é uma direção burocrática e rendida ao status quo o que nós assistimos no acordo na aliança na federação com a rede é na verdade um golpe da direção contra a base o partido foi completamente violentado nesta movimentação sem nenhum debate com a base e sem nenhum e sem passar a decisão por uma por uma assembleia coletiva convocada para fazer esse tipo de decisão então foi uma decisão burocrática de cima para baixo fato consumado e foi apresentado burocraticamente como uma manobra tática não não é uma manobra tática na verdade esta é uma fusão praticamente dos dois partidos e não por quatro anos porque eles dizem que vão repetir no ano em dois mil e vinte e seis eles já anunciaram então são oito anos então eles simplesmente roubaram a partida um golpe é isso que aconteceu nesta federação é grave é grave por quê? porque por mais que o pessoal durante a sua existência tenha sido muito digamos tenha tergiversado na na defesa do socialismo na importância de colocar o socialismo na ordem do dia alguns setores mantiveram a bandeira mas a direção sempre procrastinou esta questão por mais que fosse isso ele estava muito distante da rede de sustentabilidade que o próprio nome já é uma coisa esquisitíssima não há nada de sustentabilidade no capitalismo o capitalismo é totalmente insustentável sobretudo do ponto de vista ambiental mas o nome propõe exatamente o contrário do que está acontecendo no caso da tua pergunta específica o programa o grande guru econômico da rede que é o Eduardo Janetti ele é meu contemporâneo na fé a USP então eu conheço ele bem aliás ele era trotskista da liberdade e luta mas da turma do Palocci é esse tipo mas ele é um homem muito rico abandonou o trotskismo foi estudar e virou um liberal mas é um liberal radical então o que o liberalismo propõe para o Brasil uma inserção especializada na divisão internacional do trabalho neste programa o que resta ao Brasil resta como fronteira de desenvolvimento capitalista ocupar o Cerrado e a Amazônia devastar o Cerrado e a Amazônia e tudo que tiver no caminho bom então e aí o que que eles propõem o ecocapitalismo para resolver isso então é um programa completamente incongruente completamente contraditório com o ecossocialismo que é uma setorial fortíssima do pessoal e que diz exatamente o contrário então é uma aliança que eu digo de tatu com cobra não tem pé nem cabeça e no fundo é uma rendição que transforma de maneira eu acho definitivo o pessoal numa esquerda numa espécie de um partido pós-moderno com pitadas de esquerda mas não é mais do que isso esta federação pessoal rede é uma desfiguração completa do que foi a ideia de superar o PT pela esquerda mas essa ideia permanece que o problema permanece os trabalhadores brasileiros precisam de ter uma uma organização independente da burguesia que é então todas as questões teóricas práticas e metodológicas que não foram enfrentadas pelo pessoal nos últimos anos terão de ser enfrentadas por nós no polo socialista revolucionário porque só para finalizar o que é o pessoal o pessoal é uma espécie de um de uma balsa que carrega os náufragos do PT e em boa parte até do PSTU da esquerda brasileira em geral bom mas essa balsa se revelou totalmente insuficiente a gente não precisa de uma balsa a gente precisa de um barco e a gente então precisa discutir qual é o rumo qual é o leme enfim como é que a gente reorganiza a esquerda para que os trabalhadores tenham instrumentos para enfrentar a burguesia porque a luta de classes não é direta trabalhador burguesia tem mediações a burguesia por exemplo tem os seus agentes políticos competentíssimos o Bolsonaro que cria caso todo dia o Lula que põe panos quentes todos os dias e todos os intermediários e a classe trabalhadora ela também precisa dos seus instrumentos políticos e eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente sim eu vou voltar nisso do polo que eu acho que é uma parte da discussão fundamental aqui hoje mas só para comentar um pouquinho ainda sobre a rede porque concordo plenamente com as suas considerações sobre o caráter do programa e tudo mais eu queria agregar um outro elemento que é bem chocante também que é o fato de que a Marina Silva e a Heloísa Helena são bastante contrárias a um direito elementar das mulheres que é o direito ao aborto e isso é assim é uma contradição bem importante porque o pessoal além de tudo tem levanta as demandas feministas dos setores oprimidos e tudo mais e aí como é que fica essa questão do direito das mulheres o que vai falar a Selma Bonfim e todas as deputadas do pessoal que se reivindicam feministas frente a um programa tão enfim reacionário que defende a rede a rede é contra o direito ao aborto milita contra o direito ao aborto desse ponto de vista um ataque ao direito das mulheres então acho que isso é um elemento importante e aí vale ressaltar também o papel do mês na aprovação dessa federação porque os votos do mês teve um efeito importante aí inclusive eu li alguns artigos do mês que eles estão numa expectativa de que a Heloísa Helena seja uma grande aliada aí na na luta é é para ser independente do PT quando o próprio mês já deixou bem claro que também está junto aí vai com não tem mais nada de candidatura independente vai junto com Lula Alckmin né então enfim acho que isso é importante e realmente como você colocou né uma balsa né o pessoal como uma balsa que reúne vários setores né um certo enfim a gente às vezes usava o termo guarda-chuva também que entrava um monte de gente que às vezes setores muito distintos né você tem também dentro do pessoal tem a resistência né que é esse grupo do Valero Arcari né Valero Arcari aí mais lulista que o Lula né sempre buscando teorizar para justificar uma 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 política de conciliação de classes mas em nome do marxismo sempre né então enfim também tem todo um debate aí a ser feito né mas enfim queria só remarcar esses esses elementos e já entrar um pouco mais concretamente né para a gente ir caminhando para essa discussão mais da da reorganização porque assim para ser bem direta assim Plínio você é um dos signatários impulsionadores do manifesto pessoal na encruzilhada né então queria que você falasse um pouco assim né agora na entrevista toda você já comentou um pouco qual que é a encruzilhada né que está o pessoal mas como que vocês estão pensando qual que foi a iniciativa de lançar esse manifesto como que está essa 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 situação nesse momento frente ao fato de que as políticas do 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 partido estão se consolidando né teve o diretório nacional vai ter enfim uma outra reunião em breve que vai vai definir um pouco mais os rumos mas já está meio delineado né então queria perguntar um pouco como é que está a organização desses setores em torno do manifesto pessoal na encruzilhada olha na verdade o pessoal está enfrentando a sua hora da verdade né ele precisa saber se ele é um partido contra a ordem ou se ele é um partido da ordem isso precisa ficar muito claro né a ordem burguesa ela tem uma direita e ela tem uma esquerda ela tem uma outra direita que é o Bolsonaro e ela tem uma esquerda a esquerda da ordem cumpre um papel importante para a ordem o papel de criar ilusão está ruim mas agora chega o Lula resolve tudo ou o contrário está ruim mas agora chega o Bolsonaro e resolve tudo mas vamos pegar só pela esquerda né o papel de legitimar o sistema o papel de desmobilizar os trabalhadores e o papel de evitar uma esquerda contra a ordem por que que é tão importante evitar uma esquerda contra a ordem por que as contradições da nossa sociedade são brutais gritantes e crescentes então não pode ter crítica porque a crítica funciona como o pavio que estoura o sistema como é que caiu a barreira de Brumadinho não caiu porque se abriu uma fenda de metros não porque se abriu uma fenda de meio milímetro na hora que caiu abriu meio milímetro acabou aquela força das contradições acabam abrindo o seu caminho né então então essa que é a questão que está posta no pessoal ele precisa saber de que lado ele está e ele optou a direção do partido optou né porque em certo sentido o acordo com a rede a federação com a rede é é ainda pior do que o acordo com o Lula porque você votar no Lula você pode até depois consertar opa foi um erro tá um engano vamos redefinir a rota mas o aliança com a rede é pra ficar é definitivo é uma pá de cal no partido então o partido ao optar pela rede e ao optar pela pela candidatura Lula Alckmin imagina só Diana em 2002 a gente fazia campanha nem Lula nem Alckmin agora é com Lula e Alckmin então isso é uma mudança muito profunda no partido e nesta encruzilhada então o nosso manifesto era pra provocar um debate você levantou uma coisa Diana que é chocante que é o seguinte os dois setores de base mais organizados do pessoal são o setor das mulheres que é muito bom firme e consistente e o ecossocialismo são exatamente os dois que foram mais violentados de maneira diretamente frontalmente desmoralizada com esta associação com a federação então o pessoal a intenção do manifesto era queremos um debate queremos que a base saiba o que está acontecendo porque tudo isso é feito na calada da noite tudo escondidinho o militante só fica sabendo pelo jornal bom mas agora as decisões já estão tomadas então o rumo que o pessoal tomou é absolutamente claro é um rumo de se acomodar a ordem e em certo sentido se acomodar a ordem pelo centro nem pela esquerda do PT porque o PT ainda carrega aquela ideia trabalhador vota em trabalhador não o pessoal agora é um partido pós-moderno é mulher vota em mulher não basta negro vota em negro não basta tem negro de esquerda de direita de outra direita revolucionário tem de tudo tem que ter o elemento de classe se não isso tudo fica muito funcional para a burguesia então o pessoal atravessou o rubicão e agora os militantes socialistas do pessoal vão ter que tomar decisões e vão tomar decisões como você já tinha lembrado o pessoal é composto de grupos muito heterogêneos e que conversam até muito pouco uns com os outros então esta diáspora do pessoal ela vai ser desigual e eu espero que seja combinada combinada com o polo socialista revolucionário mas ela vai ser desigual alguns setores vão sair imediatamente mas outros vão carregar a cruz por mais um tempo porque na política cada um tem o seu dever os seus compromissos as suas tarefas a tropa de cada organização é de um tamanho distinto consegue se mobilizar de maneira diferente mas eu não tenho dúvida nenhuma que o pessoal acabou como um partido de esquerda ele agora é um partido da esquerda da ordem e pálido inclusive é um partido bem moderado bem digamos ameno sim a gente quando a gente leu esse manifesto que vocês soltaram a gente achou importante ter uma expressão de dentro do pessoal que confrontasse esse caminho todo e a gente inclusive soltou uma resposta a esse manifesto onde a gente tentou colocar um pouco o nosso ponto de vista também no sentido da necessidade de construir um polo de independência de classe mas também colocando uma proposta no sentido de pensar se de repente nesse momento onde a direção está passando por cima de qualquer possibilidade de democracia da base que as coisas são decididas por essa direção majoritária se uma ruptura organizada com o pessoal justamente dos setores que estão na vanguarda desse rechaço a essa política não poderia ser uma medida que ajudasse a impedir uma desmoralização mais generalizada que é algo que pode acontecer também porque a gente vê que tem pessoas que já estão rompendo figuras públicas que estão rompendo em rechaço a isso outras que estão indo para outras organizações enfim mas isso a gente colocou justamente em diálogo com essa carta que vocês tinham colocado inclusive porque enfim é fundamental pensar os caminhos da esquerda a gente vem inclusive colocando muito tem um debate internacional também bastante instalado do ponto de vista não somente da crise econômica que está colocada e que é mais um elemento que complica qualquer ilusão com o governo Lula-Alckmin como se fosse uma reedição dos governos do PT no momento de boom econômico a gente sabe que nesse momento está ao contrário disso ou seja a tendência que seja um governo de administração dessa obra econômica do golpe institucional está bastante colocado mas também internacionalmente vê essa disputa para enfrentar a extrema direita sempre buscar algum tipo de frente ampla que possa derrotar eleitoralmente a extrema direita mas isso não significa derrotar a força da extrema direita na sociedade que isso só vai acontecer através da luta de classes da luta organizada da classe trabalhadora e a gente viu o pessoal ao longo desses anos reivindicando todo tipo de engendro neorreformista qualquer coisa que era uma mistura de várias tendências o pessoal estava ali reivindicando Ciriza Podemos que depois você vai ver está aplicando o plano de ajustes está junto num governo imperialista e as lições desse processo nunca são tiradas e justamente a experiência que a gente vê como mais avançada do ponto de vista internacional é a experiência da frente de esquerda e dos trabalhadores na Argentina que você conhece bem também que é a FIT pela sigla em espanhol a gente faz parte da FIT pelo PTS que é a nossa organização irmã na Argentina que é uma frente que reúne partidos trotskistas inclusive da Argentina e levanta um programa de independência de classe para que sejam os capitalistas que paguem pela crise ou seja não é um programa ameno não é aquela coisa mais ou menos um pouquinho de esquerda não é um programa de enfrentamento com a propriedade privada e tal e eu acho que é interessante essa experiência porque inclusive a gente veio de uma eleição agora que a FIT se consolida como terceira força nacional não somente aumentando o número de deputados mas também enfim se consolidando como terceira força nacional como presença política nacional e atuando na luta de classes enfim então eu acho interessante mas em 2019 quando foi a eleição da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes contra o Macri teve colocado uma pressão de mal menor bem grande e a FIT não se diluiu em defender voto no kirchnerismo nem no Alberto Fernandes nem nada disso a FIT manteve sua política de independência de classe mesmo que isso significasse retroceder eleitoralmente que foi o que aconteceu naquele momento a questão é que depois a experiência com esse governo que atacou que teve que atacar pela situação econômica que estava colocada ou seja que era o próprio programa que eles defendiam faz com que a FIT capitalize a desilusão com esse governo então eu acho que é uma experiência importante de vários pontos de vista a gente vem trazendo isso como um exemplo importante para pensar a reorganização da esquerda aqui no Brasil que é importante a gente também fazer desde um ponto de vista enfim não incluir nesse processo setores que defendam a conciliação de classes seja a nível nacional seja a nível internacional que é muito importante então assim colocado um pouco isso esse é bastante um enfoque que a gente vê o polo como deveria ser o polo socialista revolucionário que a gente está sendo parte já há vários meses como MRT construindo enfim nos estados sendo parte das coordenações regionais e da coordenação nacional também então eu queria te perguntar um pouco qual que é a sua visão sobre esse polo como que você vê essa reorganização da esquerda e como enfim buscar construir um caminho diferente do que esse que a majoritária do pessoal está empurrando aí o partido Diana eu acho que o ponto de partida para a gente pensar um pouco os desafios da esquerda é entender o seguinte qual é a nossa situação o que a gente está vivendo no Brasil e no mundo nós estamos vivendo a barbárie capitalista esse é o ponto de partida qual é a cara da barbárie capitalista aqui na periferia latino-americana e no Brasil é um processo de reversão neocolonial é o colapso do Estado Nacional é a destruição no caso do Bolsonaro isso é explícito ele tem uma certa lucidez apesar de ser um homem muito chucro ele sabe qual é o papel dele o papel dele é desmontar e ele está desmontando desmonta a FUNAI FUNAI desmonta o IBAMA e vai desmontando Ministério da Saúde Educação ele é um destruidor bom neste contexto como é que se polariza a luta de classes entre revolução e contra-revolução a burguesia tem isso claríssimo por isso é que nós estamos assistindo uma crise da democracia liberal no mundo inteiro em cada lugar ela tem uma cor um colorido uma dinâmica mas é no mundo inteiro então o 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 a revolução. Porque a burguesia está organizando a contra-revolução. Ela tem isso claríssimo. A política da burguesia é administrar a barbárie. E ela pode administrar com mais força, com menos força, mas ela tem claro que este é o horizonte dela. Nós temos que ter um partido para organizar a revolução. E esse partido ele tem que, digamos, eu acho que esse é o ponto de partida. Ele tem que ter uma expressão eleitoral, e eu acho que a frente de esquerda é uma expressão, é importante, a eleição é um momento de diálogo com a classe, mas ele tem que ser um partido organizado, digamos, nacionalmente, pela base e com muita consciência de classe, do tamanho da empreitada que está pela frente. Porque senão corremos o risco de cair no Chile. O povo vai às ruas, vai decidir mudar o modelo, que é o que os filenos falavam. Está aqui por quê? Quero mudar o modelo econômico e político, mas tem que saber como mudar e a força que tem que ter para mudar. Então eu acho que nós precisamos, no polo, até, digamos, ter uma expressão eleitoral, mas ter no fundo uma organização capaz de servir como instrumento de mudanças profundas na sociedade brasileira, não só eleitoral. Tem que ser um partido de luta, de luta todos os dias, e também de comparecimento nos momentos da eleição. É um pouco por aí que eu vejo o desafio do polo. Sim, com certeza. A gente, uma das questões que a gente tem mais enfatizado, né, na nossa participação no polo é a necessidade de que essa aglutinação, né, dos setores de esquerda revolucionária tenha uma expressão concreta na luta de classes, né, ou seja, as experiências que estão colocadas, inclusive, por menores que sejam, porque a gente não vive um momento convulsivo da luta de classes no país, mas as lutas parciais que estão em curso, elas precisam ter alguma alternativa que se apresente como um contraponto à política das burocracias sindicais, né, que inclusive para a maioria da direção do pessoal não existe burocracia sindical, né, nunca se fala sobre isso, e justamente apresentar uma política que exija dessas burocracias sindicais também que façam algo e que parem com essa trégua que está colocada, né, isso é bastante a política que a gente leva na Argentina através do PTS, né, na frente esquerda, que justamente a expressão eleitoral da FIT é a combinação entre um programa anticapitalista diretamente e uma presença na base, né, do movimento operário, ou seja, nas fábricas, nos locais de trabalho, na juventude, enfim, de maneira bastante orgânica, né, os nossos deputados são bastante conectados com essa base. Então, a gente veio vendo, né, frente a uma situação de isolamento da extrema esquerda, né, digamos assim, frente a essa pressão Lula-Alckmin, né, que está colocada, a necessidade de reagrupar a vanguarda, né, de unir a vanguarda revolucionária, e nesse momento a gente acha também que o polo socialista revolucionário pode ser um instrumento para a gente buscar avançar nesse sentido, não porque não tenham divergências, né, entre as organizações, a gente tem debates, a gente, nós do MRT mandamos também algumas contribuições ao próprio manifesto, né, com debates que a gente tem, por exemplo, tem o tema da polícia, por exemplo, que é uma divergência já há de muito tempo que a gente tem com o PSTU, por exemplo, mas são debates que não impedem a gente de estar nesse momento buscando reunir, reagrupar essa vanguarda, né, e aí nesse sentido também, para além das lutas, muito importante a gente tentar ter uma expressão, uma participação eleitoral unificada, né, desse ponto de vista, né, por isso a gente saiu essa semana também frente à necessidade de compor uma chapa presidencial do polo socialista revolucionário, a gente saiu com a proposta, né, de disponibilizar o nome do nosso companheiro Marcelo Pablito, né, que tem uma tradição aí de luta no movimento sindical, no movimento negro, na luta contra a precarização do trabalho, para a possibilidade de ser vice da companheira Vera do PSTU, né, uma proposta para que o polo debata, tem outros nomes também, né, e a gente acha que esse sentido de pensar, né, qual seria a melhor alternativa para aprofundar esse perfil de independência de classe do polo socialista revolucionário é muito importante, então a gente coloca também aí o nome do Pablito como uma das possibilidades aí para compor essa chapa. Então, Plínio, para a gente ir finalizando um pouco, queria agradecer a entrevista, em primeiro lugar, também ver se você tem alguma consideração final que você queria colocar aqui antes da gente terminar. Diana, primeiro eu que agradeço, acho ótima a conversa, quero dizer o seguinte, o Brasil é um país muito heterogêneo, na verdade o mundo todo é heterogêneo, e o Brasil é particularmente heterogêneo. A classe trabalhadora é muito heterogênea, as classes, digamos, subalternas, como diziam o Florestan e o Florestan, é muito diferente no Brasil. Então, nós temos que ter um polo para aglutinar todas essas diferenças no que elas têm em comum. O que elas têm em comum é a necessidade de ir além do capital. O polo tem que ser um elemento de aglutinação, Diana. Nós estamos há muito tempo na esquerda brasileira numa dinâmica de fragmentação. Agora a gente precisa começar uma dinâmica de convergência de aglutinação. Isso não quer dizer diluir as nossas diferenças, ou ao contrário. Eu acho que as diferenças das organizações revolucionárias, elas constituem uma riqueza da classe trabalhadora. Assim como a biodiversidade é uma riqueza do meio ambiente, a nossa diferença é uma riqueza da classe trabalhadora que, tendo várias alternativas, pode optar, pode mudar de rumo, senão ela fica presa numa visão só, que é o estalinismo. O estalinismo é isso, é só uma visão e aquilo. Se eu acertei, ótimo, mas se eu errei, é um desastre completo. Não há conserto. Então, essa é a primeira questão que eu acho que é importante a gente ter. Veja, Diana, a burguesia teve a força de pegar o Alckmin e de juntar com o Lula. Isso é uma autoridade da burguesia. A burguesia falou, que a situação é grave e agora vocês dois vão se juntar. E eles, que são agentes políticos muito competentes da burguesia, bateram continência e se juntaram. E estão dando a luta. Bom, nós, do nosso lado, temos que ter a responsabilidade histórica de estar à altura dos desafios postos e nós estamos obrigados a nos juntar. Por quê? Porque eu não posso falar qual é a solução, é ir além do capital. E qual é a tua força? Nenhuma. Você vai falar, mas então por que você não se junta com o companheiro? Ah, não, porque eu tenho uma divergência aqui, porque na Ucrânia o cara pensa assim, na Venezuela ele pensa assado, na Argentina se posiciona, não, não, não vou. Porque cada organização fica se autoconstruindo. Bom, isso é uma desmoralização da esquerda revolucionária. Porque o povo olha e fala, bom, mas se o desafio é tão grande, eles estão obrigados a construir força equivalente ao desafio. Então, eu acho que é isso que está posto no polo, é isso que a gente tem que debater com muita franqueza, mas com muito respeito, com muita serenidade, procurando as intersecções. Não para diluir diferença, não para rebaixar programa, nada disso. Porque no fundo, a organização revolucionária tem que combinar a luta com a crítica. A luta sem crítica, ela conduz a uma praxis redundante. E a crítica sem luta, bom, aí é escolástica, não vai para lugar nenhum. Então nós temos que combinar estes dois. Eu acho que esse é o desafio que está posto. Eu estou sabendo que vocês colocaram o Pablito. O Pablito é uma pessoa muito, digamos, respeitada por todos. É um nome, digamos, que sem dúvida enriquece o processo, só o fato dele estar disponível. Nós vamos, todo mundo vai discutir isso. Mas o que eu acho que é importante agora para cima de nomes, qualquer que seja o nome, é a gente ter esta dinâmica. Qual é o nome bom? É o nome que contribui da melhor maneira possível para esta dinâmica de aglutinação. E agora nós temos uma tarefa de curto prazo, que é abrigar esta diáspora que virá do pessoal, que na minha avaliação será grande. Talvez não enorme num primeiro momento, mas ela será grande, e eu acho que esta rapaziada que vai sair do pessoal num ambiente saudável e revolucionário, ela vai nos fortalecer muito nas ruas concretas. Com isso, eu termino aqui, acho que quero elogiar a iniciativa da esquerda em debate, espero que ela prospere, que a gente faça muitos debates, porque a conversa boa, Diana, nunca termina. É isso, obrigado. Muito bom, Clínio. Gostei bastante da entrevista, acho que contribui muito para todas essas discussões, e como você falou, é isso, divergências, elas são parte do debate, da unidade, inclusive, é muito importante elas serem feitas, porque, enfim, também permite que vários setores possam se influenciar nas posições políticas. Eu vejo como muito importante, muito importante esse caminho que a gente está tentando levar adiante. Então, gente, finalizo aqui essa muito boa entrevista com o professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, queria agradecer a presença mais uma vez e chamar todo mundo a seguir acompanhando essa nova sessão do Esquerda Diário, Esquerda em Debate, vocês podem acompanhar pelo nosso site, ver as matérias, e é um chamado também a todos os setores aí que estão críticos a essa diluição do PSOL nesse projeto que inclui o Diálquim e a Marina Silva, e assistirem as próximas entrevistas que a gente vai lançar ao longo das próximas semanas. Muito obrigada a todas e todos que acompanharam até aqui.